Matheus, meu... Dá o ventre do queiro. Dá o comprovante, abre logo. Ingressa na mão aí, pessoal. Todo mundo tem ingresso na mão, pessoal. Faz favor, hein? Ingressa aí, tá na mão. Ingressa aí, irmão. Isso aí. Ingressa na mão aí, hein? Ingressa na mão. Mostra aí, Matheus. Ingressa. Ingressa na mão, pessoal. Tá ali, ó. Caraca, pesco pra caralho. Ah! Segure aí, segure aí. Lá do... Leste. Que é onde tem mais quantia. Nossa senhora. Pior que a câmera não vai conseguir capturar... Isso, né? Por quê? A câmera não tem ideia da dimensão que é o estádio. Eles não tem que correr demais pra essas provisórias. Eles têm um mês pra fazer tudo, basicamente. Ó, acabamento embaixo ainda. Uma semana, gente. Uma semana avança pra caralho, gente. Pode faltar gente. Pega meu celular. Olha, gente. Olha, gente. Olha, gente. Atenção de voo Missis ali, ó. Olha lá a impressão. Onde vai ser? Nossa, ali em cima eles precisam colocar banco também pra imprensa. Ou pra TV. Se bem que acho que eles vão deixar sem porque devem vir aqueles móveis da imprensa. Pô, muitos móveis daquela... Vai ser muito pra imprensa, né? É, abertura da Copa, né? Vem TV do mundo inteiro. Vem TV. É, tem que ser construído pra usar tão grande, né? Pra ficar bem antes. Tá meio um tobogum pra correr. Tá meio um tobogum. É, só que você vê que é zoado que ele fica fora do estádio, né? E a cobertura também. Não. Não foi projetado pra ficar aí. Mas vai ficar. Não, mas eu achei aquela entrada ali, muito pequena. Tem que fazer mais... Eu tô achando que ele não vai... O Corinthians não vai... O Corinthians não vai tirar essa porra daí. Mas é muito feio isso, hein? Meu, é muito feio pra tirar lá. Deixa eu botar essa mão. Pronto, olha lá. Só pra fechar. Só pra fechar, caralho. Olha o tamanho dessa porra, velho. É muito grande esse negócio. Eu não tô jogando pra ganhar duas. Dois tô jogando. Um de cada lado. Um de cada lado. Só que tá dizendo que fica fora, né? Fica fora do estádio o negócio, praticamente. Não, mas é um ingresso barato. Eles podem bem ter isso lá. 10 contos ingressos pra manter seguro otário. Não vale pro clube. Vale a pena pro clube que lote os outros, que é fixo. Esse aí dá muita despesa de manutenção. Mano, e se eu quiser ele? Não tem manutenção nenhuma aí. Essa história é pra dormir, né? É isso aí que o Machado tem patrocínio. Eles vão patrocinar. Pega uma brama da vida, uma cervejaria. Põe um painel desse tamanho, né? Não, mete aí um... Não tem essa porra tranquila, né? Quanta gente ali olhando. Não tem ingresso pra todo mundo. Tá sempre pra ver pessoas. Valeu. Tá tudo pronto. Essa hora ele vai embora. Tá tudo pronto. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Antigamente. Antigamente. Entrava de graça. O estádio nunca ia se apagar. Cuidado de ferro caindo. Olha só. Uma vaga viga assim. O cara ficar em cima de pé e apoiado na... O cara precisava ficar apoiado em cima da viga. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Tá chegando a hora. Olha que legal. Isso aqui agora não sei. É do Corinthians isso aqui? Será o pessoal que vende? Deve ser, né? É. É que a policial enche porque tá ligado? Aqui ó. Bom dia. Obrigado, viu? Segura aqui pra mim. Segura aí. Vamos, cara. Faz direito, hein? Vamos, cara. 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 Puta, pai. Você sempre quer fazer escandal, mano. Nunca vi. Eu nunca vi o gordo que quer sempre fazer escandal, só aqui. Sushão de granito. Tô, cara. Chegamos. Tá arrepio, hein, gordo? Sushão de granito. Chegamos. Da arrepio, hein, gordo. Estamos aqui, 407, a gente vai ficar no meio do campo. Pega o papel que eu te dei. E vovó, a gente vai ficar no nosso lugar, não quero nem saber. É 407. Meu, eu quero entrar, eu quero ver o estádio. Já vai começar. Não, vamos pro lugar, pai, você vai perder seu lugar. Quer inventar não, depois a gente vê? É no próximo. Não, pera, 407. Cadê? Abre logo esse papel, pai. Tá aqui, ó. Caralho, pai. Aqui, ó, bloco 407. Cortou o 4, fileira 2, cadeira 18. Quanto? Coloca aqui. É aqui, ó. Fileira 2, cadeira 18. Aqui é 0-1,2, só. Então, é aqui. É, até hoje eu fico com o teste. 407? É, 407. Só seguir direto. É, a gente não ficou tão no centro assim. Aí, galera, vamos cantar agora. Fileira 2 é lá embaixo. Fica a música que nós lançamos lá em 2011. Que bombou na internet aí, né? Gostou bastante. E agora nós vamos tirar o sapo dos rivais. E ficar encher nosso sapo, que não tinha casa e agora nós temos. Pega o papel, né? Então, pra quem se encontrou, gente, pra quem se encontrou, gente, pra quem se encontrou, gente. Quem soubesse, quem soubesse, quem soubesse, vai pro avião, conta com a gente, ó. É lá pra baixo mesmo. Oi. É ali pra baixo. Onde que é a fileira 2? A letra. É I? É 2Is, acho. Pai, olha a porra do papel. É lá pra cima, então. Não, mas é a fileira 2. Cadê? É 47 ou 48? 407. E é lá pra cima, então. E é lá pra cima. Tá, sobe, pai. Vai, Matheus. Vai, vai pra lá. Come over. 3,14, 15... 3,18, 있나? Já tá, s함ido por ela! Segura aqui. Tchau, tchau, as grandes caralhos de alto. Tchau, tchau, tchau. Vou parar um pouco, já caiu um pouco a bateria e vou esperar começar.